Flamengo tenta tirar proveito em velocidade aqui pelo lado direito, cai para esse setor o Carlos Eduardo, ele encara a marcação do Dória, aí no Carlos Eduardo, ali no bico da grande área. Preferiu rodar essa bola lá pelo lado esquerdo com o André Santos dentro da área, ele conseguiu o giro, ajeitou, bateu no canto! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Hernani! Na tabelinha dentro da área na marca de 13 minutos. O Flamengo rodou a bola, trabalhou a jogada, recebeu o Hernani, bateu de primeira sem dominar a bola no canto. Canto do Renan, 1 para o Flamengo, 0 para o Botafogo, Adinho! Rob, foi uma lição de como se deve envolver o adversário, bola de um toque rápido...